O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fishing Trip Brasil, sua agência de operações e pesca esportiva. Varas Lumes, sucesso nas minhas pescarias. BRK Fishing, viva seu mundo, nós vestimos você. Security, proteção veicular. ProAventura, drones, câmeras de ação e acessórios. De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda. Garimpos do Sul, cultelaria. Carvão aceso. Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast ao vivo, direto da Clash Place, aqui no estúdio, na Zona Leste de São Paulo. O Pesca Show também vai para a TV Franca. Alô, Franca e região, um abraço à TV Franca e também pelo stream pela SDP TV. E hoje o programa está top demais. Nós somos na cidade de Hortolândia, no mais promissor do interior de São Paulo. Então você presta atenção, porque cada vez que a gente chega é sempre novidade. Nós chegamos lá, tem um brinquedão. Sabe aquele brinquedão? Não deu tempo de eu brincar porque não tem mais tamanho, não tinha estatura. Mas a gente foi ali brincar com a galera, ver o que estava acontecendo. Safado não pegou os takes para vocês verem. Ele montou uma estrutura do lado do lago, um espaço lazer Kids. Vai ter até espaço pet do lado. Então vocês se preparem, porque essa semana é a inauguração, então está uma loucura. É, esse é o barco mais promissor do interior de São Paulo. E hoje? Eu tenho a honra de receber uma pessoa que tem uma história de vida de muita dedicação, muita fé. mulher que lutou para chegar num título realmente importantíssimo de uma brasileira, entendeu? Realmente, essa é brasileira mesmo, que luta, que gosta do que faz. Porque a partir do momento que você se dedica, tudo que você faz com amor, com carinho, com respeito, vem o mérito. A campeã do Masterchef indiscutível, primeira mulher brasileira estourada no mundo, ela, desde Paparoto, está aqui com a gente, depois da vinheta, porque o Pesca Show está no ar. E aí, safadão, solta a vinheta aí, parceiro. Aqui a pesca é show, papai. Deise Paparoto, né? A nossa Masterchef e Master de todas. Eita, é isso aí, Lu. Que legal demais ter você aqui no Pesca Show Podcast. Uma honra pra gente estar recebendo você, nos nossos humildes aposentos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Falar de pesca, que é o lazer que eu mais gosto. Olha aí, uma surpresa pra galera que não tinha nem noção. Eu gosto, mas vou falar pra você, já adianto que eu sou a línguiceira. Gosta de aquela salsicha. Salsicha. Ah, não, porque tá sendo presunto, vai presunto, vai almoçar ela no queijinho e vai embora. Mas pega peixe. Ah, eu pego, eu pego isso aí. Vamos ir. Só sem fazer um nó, só. Mas é o que funciona. É o que funciona. Funciona. Funciona, acabou. Então tá bom, então tá bom. Então se funciona, tá indiscutível. Deise, a gente sabe que você tem uma história fantástica de dedicação, mas a gente vai trabalhar dentro desse programa entendendo aquelas coisas mais práticas, né? Eu saio um pouco da zona de conforto, daquela coisa, ah, quanto tempo. Não, não. A culinária na sua vida, isso é uma coisa que seria curioso. Porque você hoje chegar até o patamar como chega, como uma chefe internacional, teve grandes experiências, proprietária, diretora, residente, até chegar isso a acontecer. Como é que foi esse sonho? Como é que criou isso? Ixi, não é muito romântico não, mas eu fui fazer um estágio lá na minha cidade, num hotel que tinha, e a parte que eu mais gostei foi a cozinha. E aí, quando o chefe lá, ele só tinha feito até a quarta série, e ele ganhava tipo muito dinheiro assim, eu falei, caramba, é isso aí, ó, quero fazer isso aí. Achei o negócio aí. Achei o negócio aí. Aí quando eu fui fazer o curso, eu vi que não era bem assim não, eu tinha que estudar um pouquinho mais, eu tinha que ralar um pouco mais, mas deu certo, né? 20 anos de carreira já, comecei com 18, hoje eu tenho 39. Tá nova demais, tem muita vida pela frente, mas com 39 anos já tem. Bagagem é uma coisa fora do padrão, o que que eu costumo falar pras pessoas? Só pra vocês terem ideia, eu puxei aqui, vou pôr o óculos pra ler, porque tá, gente, eu tô ficando velho, não vai ter jeito. Presta atenção, eu vou falar pra vocês, eu não quis anunciar lendo, eu quero falar com vocês, chama a minha câmera aqui, só fala, não, olha aqui, ela foi campeã na primeira edição profissional do Masterchef Brasil, certo? Indiscutível, maior referência gastronômica no mundo, né? Legal? Agora é o seguinte, você vê, se eu começar a ler aqui, nós vamos acabar o programa, porque tem uma lista de coisas aqui, de experiências, de diplomas, de passagens, onde tudo onde você foi tem uma base ali. A base que eu tô falando, o que que é? É o conhecimento e se divertir, dá pra ver que o que você faz é se divertir. Quem assistiu o Masterchef viu isso. Tem atenção, tem o prazo, tem a panela de pressão ali, né? É, o negócio é pesado. Né, então, mas ao mesmo tempo que acontece, tem a fé ali, tem a garra, tem a história. Entendeu? Porque é prático falar, gente, eu sempre falo que não há glória sem luta, não existe. Mas, pós tudo isso acontecer, a galera pensa, falar da Deise Paparoso, chegar no Masterchef, não, a Deise até chegar no Masterchef, ela já era a Masterchef, né? Já tinha grandes histórias. Eu tenho 12 anos de profissão, né, que já faz 8 anos, né, que aconteceu tudo isso. Sim, sim, sim. E aí as pessoas falam, ah, nossa, Masterchef mudou a sua vida e tal. Não, na verdade, ele te dá uma... Visibilidade. Visibilidade, te ajuda, mas assim, eu falo, quem mudou a minha vida mesmo foi Jesus. Sim, chefe. Nós temos o nosso Masterchef. Tom de alho? Sim, chefe. Que que é isso, hein? Olha aqui, olha. Tom de alho com coração? Olha o que ele inventou. Nossa, eu amo coração. Tudo bom? Prazer, Zé. Valeu, Zóia. Agora eu converso aqui vocês dois, eu tô comendo. E aí, ó. Não, eu vou... Não, não é? Não, peraí, peraí, peraí. Vai entrar na avaliação. Bora. Bora. Ai, 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 agora é pra valer, hein? Eles vão saber, eu vou falar, hein? Vou falar a verdade, hein? Não importa a receita, né? O que importa é a criatividade, fala a verdade. Vou falar a verdade, vamos ver. Luciano é suspeito. Uma vez eu fui na churrascaria do aniversário... Quando é esse aniversário, Luciano? Tá pra chegar. O quê? Nós fomos na churrascaria, esse homem comeu três espetos de coração sozinho. Eu vou falando aqui, pessoal. Esse aqui é um canapé. Deu o zoom aqui, safadão. Ó, esse aqui é um canapé de coração, pão de alho, um requeijãozinho, um tomatinho pra dar aquele... Isso é bom demais. Valoriza o que você tem aí na sua geladeira, que fica bom demais. Não precisa investir, não. Nos pequenos frascos estão os melhores. Eita, mas esse frasco é grande. Posso sentar desse lado, deixa ele fazer no programa? Eu acho que... Você tá que nem... É bom demais. Você vai estar debaixo da mesa, Ana Maria Braga? Chama os cachorros. Olha isso. Gente, no churrasco eu amo pão de alho. Esse pão de alho aqui, a gente tem uma parceira com a de Goiás. A de Goiás faz o pão de alho. Não, não, quem fez fui eu. É verdade, quem fez foi você. Quem produz é essa frase, né? Quem produz é a de Goiás. Os condimentos também a de Goiás faz. E o gostinho de fazenda, que é a chamada. Coração Swift, indiscutível. Sempre a parceria, o bazote fortíssimo aí. Monstro, com grandes marcas também dentro do mercado. Você tá com marca nova agora também, né? Não, só Swift. É, mas tá rodando aí. E a cachaça, né? É, ele tem a cachaça da Naituana, meu pai, mano. Olha, só de lembrar a boca encheu d'água. Meu, gente, vocês não tem noção como isso tá bom. Tá aprovado? Já, a primeira fase já passou. Top. Dá pra ele passar pra segunda fase já. Ainda bem que tem ar-condicionado, tá suando. Ele tava suando. Tá suando, mas posso contar a história pra você? Pode. Parece que não, mas respeito digno demais em relação ao bazote, pelo profissional que ele é, que ele construiu também desde alguns anos pra cá. Mas ele tava nervoso pela sua presença. Tava assim. Tava mesmo? Pode ser pra mim que você também não fica nervoso até hoje se alguém chega no teu restaurante. Eu fico, eu fico. Chega, lógico. Fala, ixi. Mas não é nervoso de não entregar o produto bom. Nervoso de, poxa, porra. Você quer ver? Eu sou criador de conteúdo. Uhum. Né? Então, assim, existe aquele preconceito que um criador de conteúdo, ele não é um chefe, ele não é um... Inclusive, realmente eu não sou, eu sou um churrasqueiro. Mas, assim, que um criador... Eu faço conteúdos de churrasco. Ah, você não vai dar conta. Sábado, por exemplo... Mas você sabe muito mais macete do que... Sim, sábado, por exemplo, eu fiz uma festa de 70 pessoas. Caramba. Era um aniversário de 90 anos em Ribeirão Piso. Na brasa. E você sabe qual que é o nosso... O meu maior desafio nesse mundo? É que cada dia eu tô com um fogão diferente. Eu tô com uma churrasqueira diferente. Churrasqueira diferente, verdade. Aí você tem que saber se virar. Você não tá ali naquela bancada. É, cada dia é um trem. Você tem que se virar nos trintos. Você tem que se virar nos trintos. Mas aí você põe uns legumes e tal. Tudo. Uns trecos bons. Ah, tem que agra... Os vegetarianos me adoram. É, né? Eu gosto de umas bananas na brasa, assim. Vai. Já usou... É... Xermola? Nossa. Cri, cri, cri. Bota aí o... Cri, cri. Não, não. Saúde. Corta a banana no meio, aí põe ela na brasa, né? Certo. Assim, vai uma banana mais dura. Não, assim, já madura, certo? Aí você depois que ela vai ficar pretinha daquele jeito, você vai pôr sal de guerrã, que é o sal, flor de sal, né? E aí tem que faz um azeite de xermola. Daí você põe esse nome no Google, que é tipo um chimichu, só que da África, entendeu? Então tem bastante especiaria. Aí você joga em cima, assim, ó. Dá pra chamar ela mais vezes? Vem bom, hein? Não, no churrasco fica... Fica top. Top, eu gosto. Xermola neles. Ou se não, eu gosto de usar, assim, eu faço um azeite que é manjericão. Olha, é azeite com barana. Quem que inventou o azeite trufado, pelo amor de Deus? Você gosta? Meu amado, pai. Mas, ó, faz isso aqui. É, sálvia, manjericão e cebolete no azeite, entendeu? Mas deixa ele curtir um pouquinho, aí eu gosto de pôr em cima dos grelhados, assim, e fica... Fica top também. Gourmet show. Total. Show também? É, o chique show é diferente, entendeu? Gourmet show, cara, é indiscutível. Que top demais. Então, essas conversas, é isso que eu falo, essas trocas, existiu porque você tem até um projeto no Timor-Leste, conta pra quê? Mas é mentora? É só consultora gastronômica, né? Lá no Timor-Leste tinha antes a Casa Vida, que cuidava das meninas, porque lá no Timor é normal os pais abusarem das meninas, assim. Ele compra a mulher pra casar, é uma cultura esquisita. Então, essas meninas que eram abusadas iam pra Casa Vida. Só que a pastora, ela via que depois que saía dessa Casa Vida, com uma certa idade, voltava pra casa e continuava a mesma coisa. Então, daí, criou o Proema, que é um restaurante escola, onde capacita as meninas pra sair e trabalhar. E aí, eu fiz parte no começo, pra ajudar nas aulas. Eu fui lá dois anos consecutivos, depois da pandemia eu não fui mais, mas já quase que cinco meninas já desse projeto estão trabalhando em Portugal. Que fantástico isso, né? É, em Portugal. E assim, ao mesmo tempo, a gente levar um pouco de conforto pros problemas normais, que o ser humano se arruma, né? A gente fica abismado de ver que a gente tá no século XXI ainda, a gente vê coisa primitiva, né? Como cada cultura louca. Ah, lá, é esquisito. Lá quando eles estão construindo a ponte, né? A ponte, ponte de carro, some um monte de criança. Porque eles acham que a cabeça das crianças que vai segurar a ponte, aí concreta as cabeças. Meu Deus do céu. Mas é assim, é só minhas crianças e ninguém sabe, mas todo mundo sabe, sabe uma coisinha? Esquisita. É uma cultura complicada, né? É, meio estranho. Até meio estranho falar que as pessoas ficam meio assim. Então, mas é muita gente... Isso é interessante falar, porque o que a gente tá falando? Sobre o mundo. Sobre o que existe ainda fora, porque a gente pensa que o mundo nosso... Fora da caixinha. Tá tudo certinho, a pessoa falou que você ganhou uma CGF, você tá bem, você tem um carro novo, você conseguiu comprar um apartamento, quase quebrei o cotovelo. Não. E aí, o que acontece? A partir desse momento, a pessoa acha que é fácil, mas ela não vê o que quer. Enquanto ela pensa só ao redor dela e esquecer que a gente existe um planeta, né? É, o negócio é... Então, é o seguinte, ó. O papo tá bom, mas não vai ficar mais um pouquinho. É o seguinte, aguenta, porque... Não, vamos comer mais um pouquinho, né, cara? Tá bom demais, né? Só o primeiro tempo. A Natália tá aqui também, ela precisa comer aqui, né, Nath? Tá cheio de... E eu cheguei, tá babando ali. Cheguei, nosso comercial. Mas comemos tudo, né? O safadão não pode levantar, porque o safadão dorme... Ele dorme amarrado, não é possível, velho, porque... Cara, esse menino, ele pé na boca. Vai comer mais que lima nova. Pra você ter ideia, nós fomos num restaurante por quilo. Travou a balança. Que isso? Travou a balança. A balança é só até 15 quilos, geralmente. Que isso, safadão? E a gente foi pro barco. Esse calinho em Hortolândia é o mais promissor. Tem novidades, hein, lá. Tem o Brinquedão, tem a área VIP, Kids Total, na beira do lago, tem Solturas Novas. E daqui a pouco a gente tem aqui, Deise e Paparoto, contando grandes histórias de vida, gastronômica, história de vida, história de pesca. Que agora, na segunda parte, ela vai falar de pescaria mesmo. Quero ver se ela manja, mas ela falou que é linguiceira, hein? E Basote aprontando. Primeira fase aprovado. Tá bom? Eu vou pescar um canapé. Já passou carnaval, pode tirar a camisa da mangueira. Bora lá, partiu, bora. Fala comigo. Não deu tempo nem de eu montar o equipamento. Verão sendo verão, né, velho? Tamo no barco mais promissor do interior de São Paulo. Joguei pra Pirarara. Só seixinha de fundo ali. Vamos ver, né? Se ela vem ou não. Agora você acredita que o pesca chão tá no ar? E é aí o seguinte. Faça chuva, faça sol. Esse canalinho é voando demais. Ainda no barco que hoje tá cheio de novidades. O mais promissor do interior de São Paulo. Fica ligado. Esse episódio tá impedível. Aí, né? Escuta aí. Você que tá em casa. Você pega o equipamento de couro. Faz vontade pra couro. Entra. Tambacu. É o primeirão do dia. Bora lá, né? Hoje vai ser aquela coisa da loucura. Bora lá. Aí. Beleza. 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 Música É peixe Mais um, agora na antena Vai crescer e buscar seu pai Ai 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 Chama Blicou, 4x4 Sem vergonha Oi, Luciano sendo Luciano Coisas que geram justa causa Você traz o cara do departamento comercial No programa, ele começa a dar ideia Já querendo pôr fogo Grava lá O ninja da festa Tamo junto Vá por neles, olha a crank aí 2x10, duas partes Chama A crank Vá por neles Na antena Na antena É nóis Bora Olha aí Tá aumentando, hein Tá aumentando O superfície da antena Chama do ego Bora lá e seu pai Música 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 E aí, rapaziada? Avisar vocês que é o seguinte, cada vez que a gente vem aqui no mais promissor do interior de São Paulo, que é o barco, pesqueiro e restaurante, gastronomia você já conhece que é fantástica. E sempre trazendo novidades e ampliando cada vez mais lazer e família. Porque aqui é um ambiente familiar total, né? No quilômetro 100 da rodovia dos Bandeirantes, vindo na pista, voltando pra São Paulo, na verdade, né? Do lado de São Paulo. É facinho de chegar aqui, asfalto até a porta. E cada vez que você chega aqui, sempre tem uma novidade. O deck que você viu que ficou fantástico. E uma área agora, kids, com pergolato, com um sistema de lanchonete agora, pra galera que tá pescando, que tá no lago, vai poder sentar ali tranquilinho, com um sistema de brinquedão kids, pra galera. Atendimento na beira do lago. Ou seja, é o barco trazendo sempre novidades pra vocês. E bora esse calinho. E bora esse calinho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal A cabeleira é uma arte, tá ligado? Ainda mais que você remessa direto na linha A isca Aí você tem que fazer um trabalho De muita paciência ou tesoura Mas o difícil, como eu falo Não é fazer, o difícil é desfazer Traz esse bichão aqui, velho Galera, pão Uma isca fatal No barco, direto na linha Boia-pão Cara, impressionante como o peixe está comendo Absurdamente Corre Onde está o brejo? Corre Os pequenininhos da trabalho Bora Vai buscar seu pai Música 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 O cara não pegou Olha o arremesso Música 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 Alá, alá, alá vai escapar, alá, alá vai escapar. Sai zica, sai zica. Não, não, não. Alá, alá. Ficha de milho, velho. Pega, pega, pega. Pega ele. Cara, se o Victor tá pegando peixe no barco, você tem que vir pra cá, velho. Qualquer um pega, filho. Não, é sério, velho. Ó, agora tem que tirar esse olho gordo aqui. Esse olho gordo tá pago. Deixa eu pegar tesoura, filho. Olha, olha, olha. Quais as escapas, velho? Um pouquinho? Tranquilo. Aí, Zé. Olha o peixe. Olha o japonês no Taixá. Mas eu te disse. Eu te disse. Rapaz. Mas eu te disse. Eu te disse. Ó, japonês perdeu, perdeu, perdeu no passarinho. Ô, cara, você deu um passarinho branco ali, moço. Por baixo. Mas sabe o que é isso, né? É um olho gordo ali. Foi. Só de raiva eu vou roubar uma escadelha, moço. Dá uma roupa xícara de coco aqui, o tabletinho. Você deu a minha favor, né? Usa de beijinho, mano. Vai usar. Mano, eu venho pedir isso com o cara, o cara quer me dar beijinho, mano. O que eu vou falar pra você aqui, cidadão, mano? O que eu vou falar em casa agora? Que vergonha, viu? Você tem que falar? Apagar minhas contas. Cazou, 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 cara. Não é? Tomar uma água aqui? Ó, falando pra você que legal, vem cá. Dá uma olhada aqui, ó. Chega aqui juntinho. Dá uma olhada você que tá em casa. Ó. Você sabe que atendimento de QR Code... Você chega com o celular aqui, ó. Bateu o QR Code, cai direto no WhatsApp. É o atendimento direcionado pra lago aqui no barco, pesqueiro e restaurante. Você, sei lá, quer uma porçãozinha, uma água, um baldinho e tal, cervejinha. E seu barco mais promissor, sempre trazendo novidades. Ó aí, tá vindo novidade agora no programa, do jeito que você tá vendo aí, no primeiro bloco tá legal. Mas daqui a pouquinho, depois do segundo bloco, mais peixe. Mais peixe. Ele não para, velho. Ele não para. Mais peixe. Subir no médio de lago, calma aí. Daqui a pouquinho, porque nós vamos mostrar esse almoço top também junto, pra vocês verem o que é essa gastronomia internacional do barco, pesqueiro e restaurante em Hortolândia. Área 15. Dá pra falar um pouquinho dessa área 15 nova? Cara, área 15 o pessoal vai mostrar na gravação pra vocês. Aí. Sensacional. Presta atenção, já dei uma dica pra vocês, nós vamos dar mais um giro pra mostrar pra vocês. E não para aí os projetos do barco. O mais promissor do interior de São Paulo. Ó, dói que cotovelo. Fala comigo, hein, velho. Brincadeira. O barco é sempre em Hortolândia, o mais promissor do interior de São Paulo, indiscutível. Cada vez que a gente chega lá, é sempre uma novidade, peixe esticado na linha, uma comida gastronômica fantástica. Um restaurante que ele montou com um deck de frente pro lado, no VT, do jeito que ele tava olhando. É indiscutível. É muito legal. Vou convidar você, quando eu for gravar lá, você vai lá. Me chamou, tá bom. Vou levar. Eu faço questão de a gente combinar. O Chigui já tá vendo aqui, a Nath vai junto. Ela vai só pra comer. Deixa as varinhas lá. Se puxar, puxou. Só que eu posso contar a história pra você? Não subestima, porque não dá tempo. Você larga a varinha daqui a pouco. Puxa. Eu comecei esse programa, não consegui montar o segundo equipamento, só pra você ter ideia. Não acredito. Que aí é top, né? Deixa eu pedir uma licença só pra você, falar aqui na geral. Vou falar na geral. Galera, a gente acabou de chegar direto de Santa Catarina. Eu quero mandar um abraço a toda a galera. Semana que vem vai o programa O Ar do Sassi. Essa galera de Santa Catarina que me recepcionou divinamente. Deus abençoe cada um que esteve comigo nesse final de semana. Incrível. Foram a Arena Caldeirão. A gente chama de Arena Caldeirão. Porque, além de ser quente, é muito peixe. É muito. Só pra você ter ideia, na etapa aqui na semana, foi mais de três toneladas que saiu. Caramba. Nesse final de semana, nós fizemos uma brincadeira que saiu quase três toneladas em dois dias. Então, assim, foi uma brincadeira. Ai, peixe demais. Ai, jabraço. Tem eu que sou maior ou menos, vai. Foi uma semana que eu vim direto. Estou 15 dias na estrada. Cheguei também do Recanto Rodeio. Um lugar incrível de gastronomia de roça. Fogão de lenha. Legal, gosto. Muito legal. Isso que é gostoso dos pesqueiros das pousadas que a gente viaja. Porque tem um equilíbrio. É aquilo que eu falei sobre a gente falar sobre pescaria. Tem descanso, né? Tem o alho. Natureza, encontro com Deus, paz. A verdadeira essência de pesca esportiva. Aquela conexão inexplicável de estar ali vivenciando. Pegar um peixe, soltar, devolver ele de volta à natureza. Porque peixe para consumo tem, existe pesca e pagues. Aí você vai no... Entendeu? Tem na peixaria, tudo certinho. Exato. Mas a peça esportiva, ela é divina demais. Agora, como que aparecer ao lado da pesca na vida da Masterchef, nossa chefe, desde Paparoto? Ó, meu tio que começou com isso, que ele gosta de pescar, me levou para pescar quando eu tinha uns 12 anos, 10 anos. Aí me levou para Minas. A outra, hein? Eita, foi uma viagem de três horas. Pescau de pão de queijo. E foi muito legal. Meu pai. Aí meu pai não gosta não. Eu quis agradar, mas... É uma rapaz. Eu quis agradar, quase me matei. Olha o tamanho dessa tábua. Meu pai, mas essa tábua é top, hein, mano? É maior a tábua do que... Que bonita. É, dá volume, né? E o que é aí? Fase 2. Vamos lá, fase 2 de avaliação. Aqui nós temos um bife ancho com chimichurri, um molhinho de pimenta e uma mostarda de John. Que é esse, hein? Chama. Ó. Azedo, o pé do frango, se ela não gostar, hein? Tem que falar a verdade. Come, João. Tem que falar a verdade. Isso é proteína, é saudável. Eu vi que você faz uns esportes lá e tal, mas... Eu gosto, viu? É boxe? Boxe. É boxe ou é kickbox? É boxe? Não, é boxe. Boxe e tem... Alô, popó, novo desafio. Não, pô, desafio bambão é mais fácil. Se eu for pra ganhar um milhão, eu toco. Eu falo o negócio, se eu... Apanha 30 segundos. O bambão falou que ganhou seis milhões com o negócio da luta. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha entrado de coisa, entrado de rabo de arraia, que nem capoeira naquele ringue. Se eu for pra apanhar e tomar seis milhão é até eu. Mas o professor falou, não, vamos pôr você com alguém. Então eu falei, põe com alguém fraquinho. É, põe com a manhã do popó, a manhã do popó agora tá lutando. Pronto, desafio, vamos desafiar. Alô, popó, alô, Celino, meu companheiro. Agora vai, hein, velho. Vamos armar essa luta. A manhã do popó com a Deise. E eu vou só no Qtude lá. Deise! Só comendo minduí na plateia. Jogando minduí na minduí. Jogando minduí na minduí. Cara, que é um dia esse incrível. A galera mandando, daqui a pouco eu mando os recados pra todo mundo. E aí começou com o tio, foi pra Minas, foi pescar. Fui pescar, mas meu pai não gostava não, porque ele tem trauma quando ele era criança, né? E aí ele nunca levava eu. Então eu tinha que ficar esperando meu tio uma vez por ano, que era depois do Natal, que era a pesca dos primos, junto com ele. Aí a gente fazia essa pesquinha dos primos com ele. Aí é só uma vez. Daí depois de muitos anos, eu fui no pesqueiro com o meu amigo, lá no pesqueiro do Fábio. Fábio Rádio, do Camones Sportfishing lá, que agora virou... Onishi, né? Onishi, é. Aí fui lá e aí conheci o Fuka, que é da Ultralight. Todo mundo que não presta na pesca. É, essa galera. Eu não sei o que eu falo. Abraço Fábio Rádio e toda a galera, Fuka. O Fuka é, cara, ele é um cara, gente boníssima, animais. Ele é. Fotógrafo top. Exato. Top das galáxias. Aí fiquei lá, comecei na Ultralight, daí depois no outro dia eu voltei sozinha, aí o Fábio me ensinou... Ah, foi me ensinando. O Fábio Rádio é um monstro. Várias coisas. Sou fã dele, pescando. De isca artificial, flying caipira, tal, mas eu insisti no fundo e na salsicha, né? E no mini verde, mas minha tralha foi aumentando, beijinho, isso tudo. Massa, a massa lá, né? Isso, faz massa, isso. Tem vários tipos de massa e tal. Isso, isso. Aí o cara falou, ó, mas cadê os beijinhos? Ele, ó, comi tudo. Mentira. Não é sacanagem dar beijinho pra mim. Não foi bem isso. Tá, tá bom. Não foi bem isso. Quer que eu fale qual que foi o beijinho de verdade? Não. Pior que tava vivo e não dava pra voltar, né? Que besteira que valeu. Aí. Mentira. Nós fomos pescar, nós fizemos uma resenha, vira e mexe, a gente faz uma reservada. Galera entra, paga a taxa de pesqueiro, paga o churrasco do Basote, como ele faz o evento fechado. Aí ele foi fazer, nós fizemos um evento, que inclusive nós vamos estar dia 19 de volta, agora 19 de março, lá no Mingão, aqui em Suzano. Uma terça-feira, se tiver tranquilo, você vai com a gente. Suzano é certo. A gente reúne uma turminha, um lado lateral inteirinha fechado, todos os quiosques que tem de churrasqueira, tudo certinho. Aí cada um leva lá um pouquinho de carne, a gente faz um trabalho. Chique, gostei. E aí, na verdade, aquele dia ele levou tudo e falou assim, eu vou fazer o churrascão pra vocês. Até hoje o povo fala, você vai vir aqui mesmo, você vai ter que trazer o Basote. Falei, o carimbo é caro demais, rapaz, não dá não. Carimbo é caro, mas tem gente, já vendi duas casas pra levar o Basote. Que isso. Não é nada. É lógico, depois que vocês pegam a licorna, vocês pegam. Ele fala pro cara, ó, cada um traz um quilo. Vocês pegam, vocês pegam o barulho. Cada um traz um quilo, aí os caras chegam lá com... Todo mundo combina, acho que no grupo fala assim, ó, todo mundo vai levar um quilo de linguiça. Aí só chega a linguiça, né? Cadê aquela picainha do vídeo? Eu falei, oxe, você trouxe linguiça e quer comer a picainha do vídeo? Vigia? É, isso aí é fora. Não acontece isso não, todo churraso. Continuar, todo mundo só leva a linguiça toscana e apimentada. Toscana e apimentada e frango, né? É. Mas a linguiça sempre é a receita do meu amigo. Meu amigo faz uma linguiça, hum, mas é linguiça. Não, daí não é do amigo, é a Aurora e... O choripão mesmo, o pão liça também, ele é uma coisa hoje necessária, né? Ah, pão liça eu gosto. Pão liça é bom. Pão liça eu acho bom. Dentro do restaurante hoje, você tem que trabalhar... Você sabe de uma coisa que eu vou fazer, uma pergunta pra você? Você, como pescadora, você sabe que você tem condimentos na sua mão que você desacredita pra pescar? Você tem noção disso? É, não, fala um aí. Vou falar, simples e objetivo pra você, carne moída. Ah, pô, mas... Se você pegar carne moída com bacon hoje, fazer moída, ela dessa forma, quando ela se ficou e transforma, ela chama-se mequetrefe. Sério? Eles chamam de mequetrefe, foi a isca campeã... Você dá pra pensar que a salsicha é pra quem tem mais... Isca campeã, um exemplo. Aí o que acontece? O que que eles põem? Salsão, condimento. Ah, mas daí esse tipo da carne bovina suja o lago, né? Então, é isso que tá. Esse é o... Eu costumo falar pra galera que tem que tomar cuidado. Faz aquela nata mãe, né? Só que aí o que acontece? O sebo, né? O sebo. Não pode ser carne moída com o sebo, tem que ser carne moída de primeira. Vamos dar salsicha mesmo. Ah, é, a salsicha também é embutida, mas a quantidade que é o problema. É. A biologia do lago, ela atrapalha através da quantidade, um exemplo. Tá. Nós tivemos uma época quando a galera se levava com ração de cachorro nos lagos. Entendi. Ah, uma proteína muito grande na ração de cachorro e cria uma gordura muito grande. Aí o que acontece? Isso é prejudicial. Peixe come ração, então ele dá ração dele, já tem a proteína. Mas não é de cachorro, né? Não, não. Aí o que acontece? Então tem toda uma educação, uma biologia de lago. Porém o que acontece? Nas competições eles criam. Fica criando a isca. Leite de coco, por exemplo. O leite de coco do beijinho, como fala. Leite de cabra, pra molhar a própria massa. Leite de cabra, que é azeda. Tudo que o peixe, se você puder azedar, o peixe tem uma atividade de competição maior. Por isso que o competidor cria esse tipo de coisa. Pesca com iogurte, filho. Azeda. Meu Deus do céu. Se vira, bota aí. Não, mas tem que ver se ele tá numa fase tipo slim, né? Não tá em fase de engorda, que nem eu. Tivem fase de engorda, ele não vai querer um iogurte zero. Tem que ser uma coisa com frutas vermelhas. Tem que ser lactose ainda, ele quer. É um peixe gourmet. Sabe que é um saco, às vezes, você tá pescando e o peixe fica enjoado no cardápio, né? É. Ai, não deu com isso, não deu com aquilo. Mas eu vou falar pra você ter condimento. Na própria massa, sabe o quê? Muita gente coloca condimento de massa. Um exemplo. O leite em pó, que a gente usa pra poder fazer o beijinho, misturado com coco ralado, com leite condensado, a farinha panko, a farinha de pão na massa. Mas isso aí é no final, né? Você não acredita? Pão é uma coisa que o peixe come demais, pão. Não, já pesquei no pão, mas é chato pra ficar arremessando, né? É, sim, sim. Aí é uma coisa, mas a forma como você faz as escadas, né? É que eu tô começando aí. Vocês não sabem pescar, eu vou ensinar vocês a pescar. É assim, ó. Começa com pão, depois vem com a salsicha, no final entra com o beijinho, que é a sobremesa. Que é o que ela falou. Se o peixe enjoa do cardápio, você começa com o pãozinho, que é o café da manhã. A salsicha é o almoço. E o beijinho é a sobremesa. Pronto, pô. Pô, eu tô pescando errado. Leva. Não, mas você sabe que eu capricho pro peixe, né? Eu não peço só com salsicha. É salsicha e macarrão. É, tem que travar. Na verdade, você não entendeu. É uma receita que ela pegou num restaurante austríaco, que ela passou, que ela só tirou as línguas de cílios austríacos que tinha no macarrão. Porque fica muito caro pra pescar com línguas de cílios austríacos. Você imagina... Vamos, vamos, vamos pro pesqueiro. Vamos pro pesqueiro. Você quer conversa de pescador. Eu não posso falar isso, porque você vai desacreditar. Sabe como é que o povo tá pescando hoje? Um lagostinho, amiga. Ah, não. Aí não, aí... Não, e outra coisa. É lá que eu tô falando. É caro, velho. Então, aí não, né? Posso falar pra você? Nozes. Acredita? Não acredito. Nozes. Pega. Salmão. Tô te falando. Isso que é de competição, principalmente. Que tá vindo pra dentro do esportivo. Porque eu lido com competição também. Mas assim, pra competir, você vai ganhar uns 100 milzinho, né? É, pra gastar coisa, tá tudo bem. Mas você tá entendendo? Ele, de 100 mil, ele gastou 50 mil risca. Porque salmão, nossa, não tá dando não, velho. Lagostinho, velho. Um dia eu fui pescar com meu amigo e a esposa dele, que não gosta muito. Ele levou beijinho, levou um negócio. Ela começou a comer os queijos. Ela falou, não, você não vai pescar com isso, não. Você tá maluco? Ele me briga, né? Posso falar pra você? Tô aqui, os caras trazem coração pra pescar, mas não fica um coração no risco. Você pode ir escar aqui, não vai te sair no programa. Aquela vez que eu sou um mingão lá, que eu fiz os camarão. Verdade. Eu fiz os camarão assim na tábua, pô. No canapé. Ó bonitinho. E a galera começou a escar. Ah, os caras querendo pegar o camarão pra pescar. Eu falei, oxi. Não, ali não. Brincadeira. Então é o seguinte, vamos lá agora, ficar ali no barco. Chama aqui, Salvador. Acabou com a xepa, vai daqui comendo. Bora lá, tem soltura, tem novidades. Tem resenha sempre. Tá o Vitão lá no lago falando, meu vida, eu tenho que aguentar o Vitão. Meu Deus do céu, não é fácil não. É que nem você me aguentando, sabe? Você ouvindo, gente. Bora, cara. Que difícil, hein? Tem mais histórias de pescador aqui. Bora lá, partiu o barco. Vamos lá. Vamos lá. Olha, velho. O peixe não para, é peixada chegando no barco. Se liga aí, rapaziada. Não para o barco. Mais uma, hein? A Nutri Show, Nutrimix, Piscicultura. E aí? Top, né? É o seguinte, aqui não para não. A Nutri Show já tá partindo. O caminhão tá em outro lugar. E é o seguinte, você que quer manejar peixe. Fazer grande serviço por todo o Brasil. Com manejo de peixe, sistema de redes, caminhões. Com trabalho de excelência, Nutrimix tá aqui, ó. Fala com o Gabriel lá, que a Nutri Show vai estar junto.